Salve, salve família! Capraro na voz, vídeo novo se iniciando, mais um vídeo pra você, bora que bora, vamos que vamos, o bagulho é louco e o processo é lento. Ha ha! Au! Não vou chamar a vinheta não, hoje vai ficar sem vinheta. Galera, quem chegou nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sino, mostra os vídeos pro pessoal, olhe todos os vídeos antigos, assista o vídeo até o final, me ajuda a crescer aí, positivo? Me ajuda a crescer no YouTube. Bora que bora, galera, confio em vocês, tamo junto, rumo aos 2 mil inscritos. Família, o palco do momento agora vem sendo a Fernão Dias, tô na altura do Jaçanã, positivo, Fernão Dias na altura do Jaçanã. Hoje o frete é um frete dedicado, hoje é um frete dedicado aqui, um frete dedicado, um frete com amor e carinho. Hoje eu tô levando, hoje eu tava de boa, indo ali pra Gru, aí, né, tava de boa hoje indo pra Gru. Tá aí, minha avó me ligou, tá, pra eu estar tudo bem, falou que meu avô queria falar comigo, e aí eles me chamaram pra fazer um fretezinho da 6C pra levar uns azulejos lá pra Tibaia, no sítio do meu avô lá. Aí eu tô indo. Eu falo que é um frete hoje porque, assim, tem muito, muito, muito tempo, assim, que meu avô, minha avó, a gente nos fala muito que eu disse algumas coisas, ocorreu algumas brigas e tal, e... eu trabalhei na empresa do meu avô muitos anos, sou grato a ele por tudo. Aí hoje eu fui nem a gravar vídeo, hoje eu resolvi gravar. Porque, assim, os veinhos lá já tá tudo... bem veinho, meu avô já tá veinho, minha avó. E tô gravando aqui, tô indo lá com orgulho, apesar de todas as brigaiadas que já teve aí, mas, assim, nunca neguei pra ninguém que meu avô sempre... meu avô sempre foi meu herói. Meu avô, quando eu era pequeno, era... além de vô, pra mim, ele era como se fosse meu pai. Daí eu tô... resolvi gravar hoje. Desabafando aqui pra vocês. Não sei se tá no dia a dia comigo, vocês sabem como é que é. E aí eu tô indo lá, no sítio, fazer essa entreguinha aqui, de coração, explodindo de felicidade, e aí resolvi gravar o vídeo, pra compartilhar com vocês também. É, o Capraro, é... O Capraro também tem sentimentos. E é isso, família. Aconteceu diversas coisas, hoje não tenho mais brigas, eu acho que eu também fui cabeça dura, tá, eu amo meu avô, amo minha avó. E... Um dia eu fui lá e... Apesar das brigas, eu pedi perdão pra ele, mas nós nunca fomos, depois disso, nunca mais foi igual. É, nunca mais foi daí de se encontrar, igual antigamente, mas estamos aí na... Tô aqui na Fernão Dias, tá dando uma câimbra aqui na minha mão. Eita, pô, deu uma câimbra na mão. Onde já seguiu isso? Olha, dá uma câimbra aqui, por sério. Aí eu tô aqui na Fernão Dias. Acelerando lá pra ativar. Chega lá, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá reformando a piscina, né? Aí eu conversei um pouquinho com eles. E é isso. Bora que bora, vamos que vamos. Naquele modelo, estilo Capraro. Felicidade sempre. E é nóis. Ah, e detalhe, o Capraro, sobrenome, graças ao meu avô, tá? Sobre o nome hernado deles. Então, por isso que vem o Capraro, do Capraro Vlog. Eu, né? Todo mundo me chama de Capraro Positivo. Então lá, tá carregado. O carrinho tá pesado, mas tá bom. Tinha outro, não dá nada, não. Deixa eu liga, família. Esse autódromo aqui, ó. Cartódromo, aliás, né? De Atibaia. Eu vi essa birosca aí sendo construída, hein? Ah, ah. Eu vi esse cartódromo aí sendo construído. Alguns anos atrás, você tá doido? Tô quase chegando aqui já, hein? Tô quase chegando no talo... Atibaia, região. Atibaia, região. Atibaia, região. Ontem, pela noite, eu fui na Magnete Marelli. Tá? Carreguei, era umas nove e pouco. Aí, acelerei. 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 Acelerei o carro. Acelerei o carro. Parada, apareceu esse trampinho aqui pra vovazer. Tô quase chegando no sítio. Entradinha do sítio e a entrada do frangassado aqui. Frangassado ali, ó. Outro bagulho que eu vi sendo construído também. Tudo aqui, né? Tudo vinha pra cá que eu era menor. Não tinha nada. Nada. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. De uma forma desencareada. Positivo. Negócio agressante demais. Outlet é novo. Coisa aqui. Muita coisa nova aqui. Até rodeio já vi aqui em Antipaia já. Aqui no Ribeirão dos Porcos. Isso aqui é conhecido. Romei Ribeirão dos Porcos. Essa parte aqui, ó. Mercadinho do Vava. Ali não era nada. Era pequeno. Ele tá doido. Mercadinho do Vava ali na frente, ó. Mercadinho do Vava. Ó. Colomínio Industrial, Ribeirão. Mudou o Rio, Beirão. Ó, teve festa junina aqui, hein? Ah, ali é do negócio de tomar café ali. Isso aí também não tinha, não. Aquilo ali não tinha, ó. Aqui, ó. O teste da Assembleia, tudo. Ateliê da Cris era... Mercadinho do Vava. Agora é o Mercadinho do Vava. Ficou só ali, ó. Tá vendo? É o Mercadinho do Vava. Tamo aqui já, tipo. Ixi, andei já muito aqui, ó. Tudo terrão. Ó lá, tem uma igrejinha ali que era tudo terra. Tudo terra. Agora tá fácil de andar aqui. Tem um radarzinho ali na frente. Não sei se ainda tá... Se ainda está funcionando. Se algum dia funcionou. Claro que sim, né? Sejam bem-vindos a Tebaia. Fuzitanga. Fuzitanga do VIII. Que legal ali, ó. Verônio. Aqui tem uma vala. Que é harta essa vala. Meu Deus. Ó. Pra que uma vala... Aí. Será que é uma vala dessa, gente? Ó o que é bambu. Ó a foquetinha ali, ó. Foquetinha. Peguei muita terra aqui já nessa aí. Nessa ruazinha estreita aqui, hein. Hehehehe. Dá um corte. Ó. Tô aqui, ó. Eita. Tem um negócio aqui. Família. Uma... Chácara aqui. Chamada Chácara Panorama. Foi gravada uma novela. Foi gravada uma novela aí da SBT aí. Positivo. Não sei como tá, mas é mais, né? Muito tempo. Muito, muito tempo que eu... Eu não venho aqui. Eita, cara. Essas lombadinhas. Lombadinhas tem faz tempo. Eu lembro que eu tinha uma vez que eu vim tinha. Aí aqui, ó. Aqui era cerca. Não era muro, não. Muito das antigas. Fica feio, né? Mural, mas eles muraram. A gente tinha pé de manga aí. Esbagou e tudo. Entendeu? Ó. Chácara Panorama aí, ó. Nossa, o sítio é lá em cima. Positivo. Lá de cima. Agora eu vou entrar na portaria aqui. Eu já falo com vocês. Família. Já entrei na portaria. Aqui não tem jeito. Aqui sempre foi de pedrinha. Eu não sei se esse carro vai subir com esse peso todo sem derrapar não, hein? Agora que bora. Vamos ver. Se aguenta a pressão. Porque a subidinha é feia. Ai, que dá pra eu. Só que o ferrinho é boa, filho. Aqui tem pressão. Estou construindo bastante ali, ó. Ih, vai entrar. Não vai aumentar não, hein? Olha o peso, olha o peso. Ih, família. Ai, meus pneuzinhos. Meus pneuzinhos, família. Nossa, a sítio é aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Esse terreno aqui é tudo nosso. Aqui, ó. Esse terreninho aqui, ó. Tá de ver. Agora vamos ver como que eu vou fazer pra entrar. Acho que talvez eu vou entrar de ré, hein? Cheguei aqui, família. Vamos ver. O pedreiro tava aqui. Cadê o homem? O homem não tá aqui, não. Toma aqui. Ah, é. O outro, para com os tapumes ali. Será que continuaram a construção? Eita, eu vou ter que subir de frente mesmo. The front. Não é. Ninguém. Ó a fiota, hein? Ai, minhas costas. Não é, família? Acho que não. O pedreiro tava aí, meu avô, mas não tá. Lascou, hein? Ah, já conseguiu a piscininha aí, ó. Pá. Da hora. Já entramos aqui, família. Temos aqui o sítio. Arruma a piscina. Que é o pomarzinho que nós temos aí. A piscina tá sendo arrumada. Manutenção. Botando os pisos. Fazendo um piso novo. Esse daqui é o antigo. Já estufou. Mandando. Aqui, cara, por causa do tempo aí não tá bom. Precisa dar uma mexidinha. Mas a nossa visão aqui, que nós temos aí a nossa vista. E aí? Top zero. Então, família, a carga que eu vim trazer essas argamassas aí. Esses ajulejos aqui, pouca coisa. Caranga aí, ó. Filho lá em cima já pra vocês. Tô aqui embaixo no quintalzinho. Até que era onde a gente plantava a hortinha, mas... Tá vendo? Esse tempo não dá. Esse tempinho aqui, ó. Aqui tinha uva. Vá. É isso. Tema aí na atividade. Vambora, família. Começando a esfriar aqui o negócio. Você tá maruco. Pegar o caminho da roça. Vamos parar aqui, fechar o portão. Ai, ai. Tá esfriando já, hein? Bora que bora. Vamos te ver. Que pena. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vamos ver se eu consigo passar ali ainda. Vamos ver se eu consigo passar ali ainda. Embaixo, no lago ali, pra mostrar pra vocês. Vou ver como tá lá. Faz tempo que eu não vou. Então eu não sei, né? Mas eu vou dar uma passadinha lá. Vamos ver, né? Tá. Bora que bora. Olha esse rinho, olha lá. Cê tá novo. Ai, ai. Nossa, doguinha aí. Eita, que tá travando tudo aqui. Bora nessa, família. Não sei como tá a entrada do lago lá. Faz tempo que eu não vou. Não vou passar direitão na portaria. Vamos dar uma olhada. Não sei como que tá lá. Tem essa chácara aqui em cima, ó. Cê tá maluco. Ela é da hora. Ela é o seguinte. Ela... Ela... Cara ali. Desce até de helicóptero lá. Cê tá maluco, moço. As casinhas aí, ó. Essas casinhas, tudo. Bonitinha. Bonitinha. Pior que agora ficam umas madeiras lá dentro, cara. Família. Do baú. Aí, meu. O bagulho ficou uma barulheira da preula. Ficou uma barulheira da preula. Viu aí, né? Só tá construindo ali também, ó. Só pra vocês verem. Porque já passou na entrada, na verdade, eu acho, do lago ali. Parece que... Não sei se dá pra ir aqui por baixo ainda. Vamos ver. Mas como faz tempo que não vem, a gente não sabe, né? Mas vamos vendo. Eu acho que dá ainda sim. Caminho, ó. Olha lá. Pega essa passagemzinha aqui. E vai indo. Gente, essas madeiras aí. Essas... Essas... Tranqueiras aí, aranha, hein? Isso aí tá maluco. Tem uns... Restos de pallet ali. É... Dá pra ir ainda. Pular gão de carro. Por arroz de baixo. Tá na hora, né? Ó. Que raios de bicho é aquele ali. Aqui, ó. Grama, folhas, galho, porquê jogar, terras, plásticos e entubro. Não, o povo é porco, né, mano? O povo vem jogar no... Jogar em tudo. Um lugar desse é porco. Porra. Nem precisão, mano. Calma aí, galera. Calma aí que... Seguinte. Deu um... Caiu um bambu aqui. Tirar do peito caminho. Aí, família. Aqui nós temos esse espaço aqui, ó. Do condomínio. Ó. Esse espaço aqui. Tem um lago aqui. Ó o tamanho do lago. O lago é grande, hein, filho? Vocês tão malucos. Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho. Tem uns peixinhos aí. Viu? Você tá doido? Aí, do outro lado, é o lago do... Do pessoal ali. Pra achar a cara panorama que eu falei pra vocês. Da hora, né? Bora, família. Bora. Lagão tá aí tudo bonito, mas... Uma friaca só. Tá doido? Muito frio. Aí sabe como é que é, né? Não gosta de frio. Ó a caranga aí. Au. Vai cachorro. Bora. Bora que bora. Aí, família. A tibaia ficou pra trás aqui, hein. Bora que bora. Pra... Pra... Pra ter a gata sossego. Vou passar ali no mercadinho. Vou ver se eu compro um pãozinho pra comer. Que eu tô com muita fome. Vou comprar um pãozinho ali. Vou ver se tem, né? Um pãozinho no Vavá ali. Um abraço. Aí eu faço um lanchinho. Vou comprar um energético. Vamos ver. Eu já caí na Fernandias. O bom daqui é que pertinho da Fernandias. Você vê? Saí, já tô na Fernandias. O negócio é... De outro mundo. O negócio é de outro mundo, entendeu? O pessoal me vê... Ai, porceta. Peneu, caiu. O pessoal me vê segurando o celular. Nem tem de nada. Nada, 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 nada. Vamos ver aqui se na padariazinha do Vavá aqui tem um pãozinho. Vamos ver, né? Às vezes não tem. Vamos ver aqui.